Fala galera, palhaço 1367 aqui e hoje eu vou matar todo mundo desse servidor Porque eu sou um, é, um palhaço, é isso que eu sou tentando imitar um cara do mal Porque eu não consigo ser do mal, eu sou um cara muito bonzinho, eu sou um cara muito alegre E eu não consigo fazer, nem um personagem ruim eu consigo fazer, mas tudo bem Fala aí galera cachorro aqui, sejam todos bem vindos a mais um vídeo de Skyward Seguinte pessoal, hoje eu vou aproveitar essa onda de palhaço que tá rolando né Os braços deles assim nem tanto, mas os americanos né, os gringos pelo menos Eles mano, eles tão com muito, mas muito medo dos palhaços Então eu vou ver se aqui no Skyward, se eu colocar uma skin de palhaço E eu não tô com uma skin de palhaço qualquer não mano, a minha skin de palhaço é um palhaço que dá muito medo Eu tô com medo da minha própria skin, mas enfim galera, eu vou ver aqui se com a skin de palhaço Eu consigo dar um medo no pessoal né, eu consigo mexer com o psicológico do pessoal no Skyward E levar várias ruins pra casas Então vamos lá galera, hoje vai ser aquele mesmo esquema Eu vou pegar três mapas na ordem, deixa eu ver cadê aqui Os três mapas a gente jogou na outra O Tribute e o Martian e mais algum que eu não lembro né Acho que foi esse Sunk Throom, não sei Enfim, vamos fazer aqui de trás pra frente hoje Vamos jogar esse Steampunk, meu inglês é péssimo, o Sky Truche e o Sieg E vamos tentar uma win com esses três aqui de palhação do mal né Eu vou tentar ser do mal porque não é uma coisa muito fácil pra mim Vamos lá galera, a primeira partida aqui E eu espero que eu consiga ganhar de primeira porque eu não tô com muito tempo pra ficar gravando né Já é meio tarde, já é quase 5 da manhã E eu tô de palhaço às 5 da manhã, meu Deus do céu Imagina você tá na rua galera e encontrar um palhaço às 5 da manhã Diga aí nos comentários o que você faria se você estivesse na rua sozinho Sem sua mãe, sem seu pai, sem amigo E encontrasse um palhaço assim a sei lá, uns 20 metros de você Eu não sei, eu sairia correndo desesperadamente Tipo, da mesma forma que pode ser um cara só querendo trollar né E brincar com você Pode ser realmente um cara que... um assassino né, um psicopata Então na via das dúvidas é melhor não arriscar não Eu pelo menos eu não arriscaria não Tá, ai meu Deus do céu, quase que eu caio aqui já Vamos lá tentar pegar aqui os itens porque o palhação aqui tem que ficar forte Aqui a gente pega bastante itens, deixa eu ver se não tem ninguém vindo pra cá Não, tem gente vindo pra cá já Vou pegar esse enderpeel e vou tentar vazar daqui né Vou tentar só pegar aqui essa espada Beleza, agora eu vou vazar daqui porque no meio acaba indo muita galera né No meio acaba indo muita galera sempre Vou colocar esse blaze meu Deixa eu ver se tem alguém Nossa, eu tô cheio da maçã dourada mano Tô cheio da maçã dourada, isso que eu percebi aqui Tá, vou colocar uma enderpeel aqui Uma poção de swiftness Peguei aqui o negócio, o cara tá pegando fogo lá já Vou jogar ali o enderpeel nele e vou matar Nossa, esse cara é hack Meu Deus do céu, esse cara aqui ele era hack hein Não sei porquê, eu acho que ele era hack Eu só acho, eu não usei a espada boa Eu poderia ter usado a espada melhorzinha nele E eu não quis usar Mas enfim, vamos lá Eu sei que esse cara tinha uma calça É, ele tinha uma calça, então eu vou pegar aqui a calça dele Pra gente já ficar mais fortão Beleza Deixa eu ver onde tem mais uma galera Cara, tem mais, não poucas pessoas né Mas não tem tanta gente ainda na partida não Um sharpness 2 e fire aspect Sharpness 2 Eu dou um hit com a fire aspect E o resto tudo com sharpness 2 E agora eu preciso ir pra cá Então eu vou jogar uma enderpeel pra cá Preciso localizar alguém Tem ali, ixi, tem vários caras Eu não sei Eu vou esperar eles tretar ali Vou esperar eles tretar Se bem que eu posso pegar aquele fudima Ali ó E aí mano Tudo bom com você? Vai, vai pro Void Vai pro Void, amigão Vai pro Void Falou Tá, agora tem só o maluco aqui do meio né Ele tem um arco Calma Caiu sozinho mano Caiu sozinho Não, acho que ele tomou uma arcada Não sei Vamos tentar pegar esse Calma aí que lagou Calma aí que lagou Vamos agora matar esse cara aqui O cara tá bem forte Colocamos fogo Sharpness 2 vai matar Matamos Ganhamos É sem dó nem piedade mano Palhaço assim Palhaço é matador Você chega, mata e não pensa E se você estiver aí na rua Me encontrar Encontrar o cachorro palhação Velho Sai correndo Se você quiser enfrentar Você vai morrer Então agora Vamos pra outra partida Aqui na ordem A gente jogou Agora a gente conseguiu uma win Aqui no mapa Steam Puck Steam Puck Agora a gente vai tentar Nesse Sky Crush E vamos ver se a gente consegue Uma win nele né Vamos lá galera É um mapa interessante É um mapa bacaninho Então vamos ver se a gente consegue Ganhar aqui mano Todos os mapas do Hypixel Eu conheço Eu não conheço por nome Porque ficar decorando o nome De mapa é complicado né Eu acho que ninguém tem os nomes Do mapa tudo decorado Eu tenho os mapas decorados Sem divisão né Mas o mapa em si Digo o nome não O nome não dá não Tá Eu posso ruxar Ou ir naquele cara Eu acho que eu vou escolher a opção De ir pro meio né E naquele cara Eu falei duas coisas Ou ruxar Ou ir pra aquele cara É a mesma coisa cachorro Ah meu Deus do céu Você é boa demais Tudo bem Vamos fazer um parkour aqui Será que a gente faz o parkour Eu dei até um pulinho da cadeira Ai meu Deus Eu pensei que eu não ia conseguir Aqui será que dá Deu cachorro Claro que deu cachorro A gente consegue tudo Que a gente quer mano Olha a cara do palhação aqui Essa skin tá me dando medo mano Eu quero logo terminar De gravar esse vídeo Pra tirar essa skin E colocar o cachorro fofinho De volta porque Tá dando medo Tá dando medo mesmo Tá dando medo pra caramba Tá Eu queria uma armadura boa Essa espada aqui Ela não é tão boa assim né É uma espada bem normal Aqui no meio Será que os caras já pegou? Eu acho que aqui no meio Os caras não pegou Então vou já cair aqui Opa Tem uma botinha gostosa aqui Eu sei que tem outro baú aqui Vamos pegar esse baú Opa Essa espada bacana Agora sim a gente tem uma espada Na verdade a espada Só tem o Fire Aspect O que é muito bom Eita combamo Combamo demais Combamo demais Combamo demais Vamos comer a maçã dourada aqui Eita o cara é cheio dos itens aqui Calma aí Eu preciso pegar alguém vindo Eu preciso pegar alguém vindo Eu não quero isso aqui não Tem várias espadas de sharpness aqui mano Queria pegar um Podia pegar uma bigorna hein Se eu pegasse uma bigorna Era GG pra nós Calma Tá Vou pegar esse cara aqui Tem um cara pra lá Eu acho que eu não vou sair aqui do meio não Eu tô com medo de tentar andar E acabar caindo no void Então eu acho que eu vou manter a posição aqui Hum Esse cara tá forte hein Esse cara tá forte Vai pro void Ah ele não caiu no void Como não Calma Será que eu tenho um arco? Não tem um arco mano Eu vou pegar uma fire resistant Porque os malucos também podem ter Como pode dizer Eles também podem ter espada com fire aspect Eu queria ir pra cima daquele cara lá mano Cadê ele? Ali ó Vamos tentar jogar vários ovos nele Que a gente tem vários ovos né É do nosso kit É o kit farmer E eu tenho que ficar de olho aqui atrás Pra ver se não aparece alguém Porque eu tô com muito Mas muito medo que apareça alguém Sharpness 1 Sharpness 1 Ai Se eu tivesse uma bigorna Eu colocaria um Sharpness 2 Boladão aqui mano Mas como eu queria ter uma bigorna? Ah vou pegar bloco aqui então E vou pra cima daquele cara É o que eu posso fazer É o que eu vou fazer Olha o cara aqui Ah vai pro void vai Caramba Esse cara não cai no void mano Eu queria tanto Jogar esse cara no void Eu tenho que ficar de olho Pra ver se não aparece ninguém aqui Né Um clon assim Né Um outro palhaço não Porque eu não posso ser o único palhaço Esse cara tá com o peitoral encantado Mas eu acho que ele vai morrer E o cara combo O cara combo O cara combo Mas ele tem a espada mais fraca Boa Calma 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 Pega o peito Maçã dourada Filho da mãe O cara matou o palhaço Ah esse cara Esse cara Esse cara é fera hein O cara pra matar o palhaço Ele tem que ser fera Mas tudo bem A gente tenta outra Tá galera A gente perdeu aquela Mas tudo bem né Assim palhaço não é invencível O pessoal vai ter uns caras aí Comentando que um palhaço verdadeiro Não morre tá Mas você já viu algum palhaço Invencível Eu pelo menos nunca vi né O palhaço é como uma pessoa Qualquer Só que na verdade Ele é um psicopata Vestido de palhaço E é isso né Mas ele também pode morrer assim Se ele tomar um tiro ele morre Se ele tomar uma facada ele também pode morrer Ele pode ser preso E aconteceu ali que eu morri né O cara me jogou pro Void Mas tudo bem Vamos fazer o seguinte galera Vamos tentar aí pegar aquele cara aí pelas costas Por causa que eu vi que ele tem uma armadura boa né Cadê ele Ele já foi tá Ele já foi correndo Então vamos lá atrás dele Tem um outro cara ali Que tá bem forte também Então acho que eu vou primeiramente pegar esse cara aqui Pra depois ele não me pegar nas minhas costas né Vamos lá jogar ele pro Void Eu não jogo ele pro Void Tudo Tomou um susto né Tomou um susto Mas é o seguinte pessoal Essa daqui vai ser minha última tentativa nesse mapa Porque eu já me irritei Tá ligado Eu tô com pouco tempo pra gravar Esse vídeo aqui em específico Então essa daqui vai ser minha última tentativa no mapa Espero que agora eu consiga ganhar Deixa eu pegar aqui tudo que eu posso Eu vou até poder fazer um sharpnezinho né Se eu tiver sorte E eu tentei Eu tentei fazer um susto aí em vocês hein mano Eu não sei se deu certo Comenta aí quem tomou um susto velho Eu imagino que vocês tenham tomado um susto do caramba velho Ah seria muito engraçado Mano Nossa velho Desculpa cara Sério desculpa Se você tem medo de palhaço Assim um trauma mano Desculpa mesmo Mas tudo bem Que se você tem medo de palhaço Trauma de palhaço Você não deveria nem tá assistindo esse vídeo Mas tudo bem Vamos lá pessoal Vamos tentar vir aqui É Tentar ruxar nesse maluco aqui O cara pelo que parece que tem flecha Mas eu também tenho mano E eu sou bom de flecha também tá Palhaço também é muito bom de flecha E é a última vez que eu vou tentar nesse mapa Eu já falei mano Não tentarei mais nesse mapa Depois dessa vez mano Deixa eu ver Vou comer uma maçã dourada Por causa que o cara tá me ferrando aqui no arco Vai pra lá Será que eu tô tomando flechada dele só? Acho que acertei Calma Calma cachorro Calma cachorro Acertei O cara vai chegar ali atrás dele e vai matar Meu Deus Eu fiquei enrolando pro cara Eu fiquei enrolando o negócio pro cara Agora vamos pegar aqui de surpresa Vamos pegar aqui de surpresa Vai, vai, vai mano Vai, 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 vai Pegou o palhaço matador De surpresa aqui Pegou o palhaço matador Pegou o palhaço matador Desisto Nesse mapa aqui eu desisto Vamos pôr outro mapa aqui Que agora eu se egg Keg, saig, se egg Sei lá Vamos pôr outro mapa Porque esse daqui Eu já desisti mano Sério Sem chance Beleza galera Eu fui no modo normal né Não fui no modo insano Vamos ver se nesse modo agora A gente tem um pouco mais de sorte né Vamos ver de verdade Torcer aqui pra gente ter um pouco mais de sorte Porque quando eu começo a perder assim no Sky Wars Eu começo a me irritar mano Mas muito, mas muito fácil Bem, vamos lá Eu tenho a maçã dourada Que é algo muito, mas muito bom aqui E eu tenho a calça de ferro né Na verdade eu tô praticamente full ferro Isso é muito, mas muito bom Porque já que aqui não é o modo insano Aqui é o modo normal Itens de ferro são tipo Uau Meu Deus Itens muito bacanas Beleza galera Já tem uma ponte aqui pro meio O cara tá bem fraquinho Vai tomar dois critico aqui Vai tomar três critico Morreu, falou mano Morreu, falou, morreu Comigo não tem brincadeira não Eita machado bom Deixa eu ver qual dá mais dano Esse daqui dá seis de ataque E aqui dá seis e vinte e vinte e vinte e vinte e vinte e vinte Então essa espada continua sendo muito, mas muito melhor Não muito melhor Vai só zero e vinte e vinte e vinte e vinte e vinte Se for pra falar Cachorro Fala direito velho Zero e vinte e vinte e vinte e vinte Não é muita coisa não mano 0,25 é quase nada, e o cara aqui tá forte Vamos pegar ele aqui, vai Aqui, joga pro Void, porque ele tá forte demais Agora tem um maluco ali E tem um vindo pra cá também Que caiu lá embaixo, né, o cara caiu lá embaixo Eu quero ver se aquele ali vem pelas costas, mano É, ele tá vindo aqui pelas costas Vamos tentar jogar ali um negócio nele Tem um que tá vindo pelo meio, esse aí que tá vindo pelo meio Eu vou tentar invadir, quebrar e matar ele, mano Só que antes eu tenho que fechar aqui Pros cara não entrar, pros cara não invadir Vamos por baixo mesmo, aqui ó Morreu Ixi, ele tem uns itens encantados ali, hein, mano Será que eu pego? Deixa eu ver se não tem ninguém por perto Acho que dá pra pegar, né, eu já vou pulando aqui Já comendo maçã dourada aqui pra recuperar a life Já pulo comendo maçã dourada pra recuperar a life Deixa eu ver, cadê o peitoral encantado É, não é o encantamento Mas já ajuda já, né, já ajuda Tem capacete de ferro aqui também E tem poucos players, tem eu e mais Alguns só, deixa eu ver o que tem aqui, tem as flash Eu vou querer essa flash aqui, hein, mano Cadê a flash? Boa, a flash Claro, vamos andar por aqui Vamos ver se a gente consegue uma win Eu quero tanto essa win, mano Eu não quero mais ficar perdendo tempo, não, mano Gravar Sky Wars é divertido, assim Eu até gosto de gravar Sky Wars Só que a partir do momento que você começa a perder Perder, 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 perder Aí você começa a se irritar Aí irrita Se vocês um dia começarem a gravar sério no YouTube Vocês vão entender muito bem isso, tá Eu não vi se o cara aqui, ele pegou tudo, né Por exemplo, tem isso daqui E tem XP pra caramba Eita, quanto XP, mano? Pra que tudo isso de XP? Tá, eu vou esperar o refil do Fist Em um minuto eu dou o refil do Fist E eu falei muito tá, assim, em seguida Não sei porque eu falei isso Mas tudo bem Ok, vamos lá Eu já ia falar tá de novo A gente precisa achar aqui a galera Tô vendo que tem dois aqui nessa direção Eles tão meio que um encarando o outro ali Pra ver no que vai dar E eu vou esperar o refil dos baús, do Fist Porque aí vai que vem enderpeel, né Se vem enderpeel, a gente tem praticamente o jogo ganho Talvez vem até itens de Dima, né Não sei, no caso tem eu e mais dois só Tô vendo que um tá ali E o outro O outro eu não sei Mas tudo bem Em 30 segundos já vem aqui o spawn Sei lá o que, o refil do Fist E aí a gente já pega ali os itens E já vê no que a gente faz E vê no que vai dar Vamos lá, galera Deu o refil aqui Vamos ver se a gente consegue algum item bom Bota de Dima O que é ótimo A gente nem bota a gente tinha, né Pra mandar real Deixa eu ficar de olho aqui nas costas Pra ver se o cara não tá vindo pra cá, né Mais uma bota de Dima Tem o arco aqui Eu vou tentar matar ele no arco Se eu matasse ele no arco Seria algo muito bom Eu já tô até vendo onde ele tá Maçã dourada também Vou ver só aquele baú E eu já volto ali pra tentar pegar o maluco no arco, velho Opa Essa calça aqui de protection Milzão, mano Fire protection Fire protection Aqui mais uma maçã dourada Perfeito Tá, eu vou fazer o que? Eu vou pegar aqui esse daqui E vou matar ele, velho Vou matar no arco mesmo Só preciso achar ele Ele tava nessa direção Ali, o cara tá ali Vamos tentar acertar ele ali Será que a gente acerta? O cara tá fugindo O cara tá fugindo Ele vai fazer uma proteção ali Pelo que eu tô vendo Então vamos fazer uma outra tática aqui, ó Nova tática aqui, pessoal Vou fazer uma torre Lá em cima dele Vou lotar a... 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 A torre A ilha dele De... De... De TNT Tá, antes a gente precisa aqui Ver se ele não tem nenhum item de tacar Tem ovo Ovo não vai me derrubar no body não, mano Aí derruba Aí eu pago com a língua, né Tô bem Até onde vai ser seu zova aí, amigão? Eu quero ver até onde vai ser seu zova aí Ele vai tentar mirar dali Inteligente, o cara Inteligente E aí, amigão? Cadê você? Uh! Por pouco! Caramba! Tá, esse cara aqui ele tá brincando comigo Então eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer ele... Eu nem percebi que eu tinha esse caminho pra cá Então eu vou vir pra cá E aí o que que eu faço, ó Eu já vou começando aqui Destruindo essa pontezinha E eu vou encurralar ele Essa é a tática, mano Eu vou primeiramente encurralar ele aqui, ó A gente coloca aqui uma... Nossa, mano O cara jogou longe, hein? O cara jogou longe aqui Vamos jogar aqui uma TNT A gente já encurrala ele Porque ele vai ficar preso na ilha Ele não vai ter nem o que fazer Ele vai ficar preso na ilha Quer ver? Pronto, acabou Agora você não tem... Ele tem ovo na mão Aquilo parece um ovo, né? Os set foram refeitos Vamos agora encher ele de flecha Porque ele já vai ficar preocupado já Nossa, ele quase caiu no Void, mano O cara quase caiu no Void Tá, vamos vir pra cá agora E esse é o momento É o Grand Finale, mano Agora é o Grand Finale Quer ver, ó Um pra cá Aí a gente fica fazendo isso daqui, ó Põe uma TNT Põe outra Não foi na árvore Não! Eu ganhei Eu ganhei mesmo assim Mas Que que é isso? Mas que que aconteceu agora? Por causa que eu ia morrer E quando eu tava caindo pra morrer Eu ganhei Meu Deus do céu Que sorte, galera Mas eu não sei se eu consegui dar susto aqui na galera Com esse seguinte palhaço Eu acho que Pelo menos um sustinho assim Eu acho que eu dei Eu acho que Pelo menos quando eles me viram Eles falaram Oh, um palhaço, né? Eu acho Vamos torcer pra isso Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de Sky Wars Se vocês gostaram Deixa o like Porque o like é muito, mas muito importante Para eu continuar trazendo cada vez mais vídeos pro canal Pra quem não sabe Eu posto vídeo todos os dias Às 18 horas Então, nesse horário Sempre passe aqui no canal Se você for inscrito Passe do mesmo jeito Porque o YouTube buga muito E aí muitas vezes acontece Dele não enviar o vídeo pra vocês Se você é inscrito Ou se você vai se inscrever agora É muito importante que vocês Cliquem lá no sininho Porque o sininho Vai fazer com que vocês recebam Todos ou a grande maioria dos vídeos E é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Fiquem bem Até o próximo vídeo Desculpa aí pelo susto no meio do vídeo Falou!